Com vocês, uma pessoa que por acaso estudou com o Zé Eduardo na primária, Maestro! Vamos ver como é que eu estou curtido, né? Está bonito, né? Sapatilha azul. Sapatilha azul? Espera aí. Essa é mais quando é criança, quando está a te educar. Azul é para rapaz, rosa é para menina. Mas o Corandu cresceu sempre no berço azul. Num país onde o sol era bem azulado. E está a ver o resultado que deu. Estava a fazer curso de juízo. Para ter juízo, eu quero tanto ter juízo. Alguém disse mais velho que gostei de cabelo branco. Fiz uma fotografia, a Renata falou, idade avança, juízo, nada. Fiquei preocupado. Estou a tentar investigar o que é ter juízo. O ter juízo começa na roupa. Todo o cara que põe dentro fica tipo, tem juízo, né? Eu meti dentro. Né? Todo o cara que põe dentro, né? Você vê no bairro, tem um pai que põe dentro. Mas você é membro daqueles pais da década de 80, não é? Esses pais aqui, tipo, Ladilson é pai. Isso é brincadeira. Ladilson tem filho, não é pai. Põe dentro. Dá a impressão que tem juízo. E ter juízo é difícil. Eu tenho um vizinho, errei do dentro. Mesmo de chinelo e calção, tá aí comprar coisa na cantina, põe dentro. Eu depois descobri que ter juízo é difícil. O que é que me fez desistir? Sabe quem tava dando curso de juízo? Os coach. Conhece os coach, né? Este fiticeiro moderno que tá aparecendo agora. Esse é um fiticeiro. Coach é fiticeiro. Mirma, conhece coach? Coach, né? Sabe o coach que faz aquilo que você é mais bonita que a Juliana Jolie? Você! Se vê no espelho, Mirma! Tá vendo? Porque a nossa sociedade é de quem não gosta de quem. O cobrador não gosta do lotador. A zungueira não gosta do fiscal. O DJ não gosta do animador. O pastor não gosta do coach. Os dois falam a mesma merda. Falam de coisas que eles não têm. Nunca viram coach. Eu quero saber onde é que andavam os coach motivacionais. É coach, né? Que se diz coach. Coach. Isso é em inglês, né? Coach. Quem fala em inglês? Estou a pronunciar bem coach. Estou, né? Coach. Pô, o meu inglês tem que acabar mesmo. Porque eu também estou a treinar mesmo em inglês. Estou a treinar. Já conheço aí duas palavras. Duas. Já. Pulse. É possibilidade. Pulse. Não. Não é. Porque o coach usa um... Você tem a possibilidade. Pulse é um mambo fixe, não? Não é fixe. Para. Agora. Mortada. Já, já. Naquele tempo. Mortada. Não é. Os coach... Não. Vamos deixar ele atingir o orgasmo. Também não é fácil. O orgasmo é difícil. Isso. Isso. Isso aqui está. Para. Tá. Por favor. Você tem a sensação. Coach. É coach. Vem para aqui. Tudo que você encara de frente. Você enfrenta. A bebida é um dos maiores inimigos do homem. Mas você sabe. Que aos inimigos nós devemos enfrentar assim de cara. Se você encontrar um copo de bebida. Vai para cima dele. Hoje é sexta-feira. Coach. Coach. Granda e feiticeiro. O coach faz acreditar mambo impossível. Coach. Onde é que estavam os coach no tempo da guerra? Eu queria mesmo o coach na trincheira. Falar mesmo no bado e cacimbado. Dispara. Próximo humorista da noite. Senhoras e senhores. Ladilson Manoel. Boa noite. Sejam bem-vindos ao meu show. Os convidados acabaram de passar aqui. Agora vou até. Não é mentira. É mentira. Eu estou mal alegre também com o maestro. Estou dizendo onde é que o maestro aprendeu a falar inglês. O inglês dele mostrando. Nem eu que aprendi a falar um filme pornô. Eu não sabia essa palavra. Eu aprendi a falar inglês com filmes porno. E aí. Porque alguém me disse. Você pode fazer curso de inglês. Você não aprende. Fala. Tem que ter prática. E o maestro me recomendou. Você gosta muito de ver filme dublado. Começa a ver filme em inglês sem legenda. Começa a ver muito porno. E está me ajudando a aprender o inglês. Isso é muito bom. Mas eu vejo. Porque eu sou o maestro viciado. Eu sou muito viciado. E eu gosto daquele com história. Então você vê aquele filme que tem história. Eu não gosto daquele que começou. Eu sou já. Então se dá não. Eu falo. Não como então. Esse maestro não funciona assim. Tem que ter história. Eu gosto daquele que. O jardineiro está a cortar as plantas. A patroa veio. Aqui está mal cortado. Ele fala. Baixou o vestido sobre um pouco. Ele olha. Está a olhar o quê? Agora pega. Está vendo? Eu gosto assim com história. Eu gosto de ver. E eu estava ali. Aí veio um. Ei. Eu gostei. Nem joado é verdade. Você também vê. Você sabe. Você até conhece o nome das atrizes. Está fingindo que não. Por quê? Falando nisso. Tem vídeo novo da Valentina Napp. Depois procura. Estava vendo um há dias. Ei. Do nada. A empregada. Entra no quarto do patrão. Tira dinheiro na carteira. E a robô. Dia seguinte. O patrão lhe chamou. Estava vendo. Eu aprendi inglês. Estava dizendo. Por favor. Come here. Eu estou a repetir o que eu ouvi no filme. Se a dicção deles não é muito boa. Problema não é meu. Eu vi mesmo que está errado. Mostrou já o vídeo. Falava chamar a polícia. Ele. Não. Please. Have a children. Aí. Nessa parte ele falou em português mesmo. Então chupa. Do nada. A moa baixou. Chupou. Falei. Meu Deus. Tenho que contratar uma empregada. Só que o outro dia. Estava vendo um vídeo. Da mesma atriz. No carro da polícia. Nessa ideia. Não consegui ficar tese. Eu só estava assistindo. Falei. Filha da puta. Roubou de novo. Você não ganhou isso. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Toda oportunidade agora. Que eu tenho para sair de Samzang. Aproveito. Estava gostando mais muito. De ficar no meu bairro. Estava gostando. E hoje por pouco. Não estaria aqui. Aconteceu algo. É. Nunca mais vi isso. Troca de tiro. Entre a polícia. E os gatunos. Ou não sei onde é que os gatunos encontram armas. Tipo. Se calhar mais poderoso. Que da polícia. Troca de tiro. Rija. Mas depois o filme acabou. E vim. Vim. Não tem. Não tem nada a ver mais. Vim aqui. Não. Pensava que no Samzang aconteceu. Samzang agora está com a... Já tem turma do Apito. Estava a controlar. Já não estava a roubar mais muito. Já não estava a roubar mais. Porque estava mesmo mal. Estava duro no Samzang. Não dava mais para entrar. E 17. Já era tarde. Lá estava no nível... Tipo. Na festa infantil. Já não faziam pintura facial. Era tatuagem nas crianças. Estava em miúdo de três anos. Já tem aqui amor de mãe. Estava perigoso. Mas agora as coisas amenizaram. Já está fofo. Já dá para ir lá de novo. Com as garinas. Dá para ir passear. As mulatas aí. Sei que não gostam de entrar no bairro. Já dá para ir no Samzang. Já dá. Já dá. É um convite. Depois vão lá. Tem um bom cabrité. É um bom cabrité. É um bom cabrité. Não, mas tipo. Eu procedo de Samzanga. Dizem, né? Todo ídolo Samzanga, Kazenga, Viana. Ou já foi com o turista ou é. Se nunca foi, já foi bailarino. É tipo, no Samzanga também não tem jovem com mais de 18 que nunca passou na esquadra. Tem que fazer parte do currículo. Você se tem 19, 20 anos e nunca entras na esquadra. Ninguém vai aceitar pausar contigo. Vai sujar a imagem do grupo. Nem por engano nunca te levaram. Não, e não faz isso. E eu, pô. Eu já fui detido três vezes. E nas três vezes não tinha feito nada. Fui detido três vezes. Por engano. E eu nem tenho cara de gatuno. Nem tem o nome de gatuno. No bairro me chamam bem-vindo. Porque também tem alguém que leva um preso por causa do nome. Polícia quando chega, porque que o de bacoca... De bacoca. Vamos levar o de bacoca. Para chegar mesmo nunca... Essa, a polícia está lá a girar. Esse aqui quem? Esse aqui é o chefichão. E o seu chefichão vai conhecer quem é o chefe. Vamos. E não, os bandidos também ficaram já fodidos. E o bandido. Aprendido deles era o quê? Zé Carlos. Bro, porra. Você quando é bacoca, o teu nome tem que ter a ver com a tua origem. Senão fatiga. Eu tenho um brado, o nome dele é Euclides. Ele nasceu no is. Com a mãe dele, Euclides sim. Nasceu no is, veio aqui. A mãe dele, ela lhe chamava, nos fatiga no bairro. Euclides! Bro, nós podemos estar a brincar. Se eu tiver um tipo, tipo, lançando uma pedra, Euclides! Mambu vai e fala, tchai, porra. Eu falei, se fosse mesmo já, por exemplo, Ngombo. Fale, Ngombo! Eu estou até chamando Ngombo. Facilita na pronúncia. É nice. E vocês que andam viajar, será que noutros países também tem pessoa com o nome de Manu Manu? Manu Manu, porra. Qual é a necessidade de uma pessoa de chamar de Manu Manu? Um Manu não chega a Manu, né? Porra. Eu vejo a minha moniga, Manu Manu. Depois eu fico analisando Manu Manu. Quer dizer que é assim. Por exemplo, suponhamos o maestro, né? Tá, maestro, bondoso e o Koloa. O maestro é o primeiro, bondoso, depois tem o Koloa. Praticamente, o Koloa chama no maestro, chama Manu Manu. Porque o maestro é Manu do Manu dele. Funciona assim. Noutros países falam que não tem pessoa com o nome de paizinho. Dizem isso. Mas tem o nome de paizinho. Por que você é paizinho? Você é paizinho porque você chorou do teu pai, certo? O Neymar Júnior é paizinho. Porque tem Neymar pai. Ele é Neymar Júnior. Sim. Vinícius Júnior é paizinho. Quando o Neymar marca, fala. E o golo do paizinho? E o paizinho simulou e entrou. E a cena de ser pai é fixe. Tem que ter um curso de ser pai. Tem que ter um curso de ser pai. Porque a boi de hábito não está acostumado. Talvez vou fazer um ano, próximo mês de a 12. Com essa cena de ser pai, não estou acostumado. Eu disse na madama, amore. Sabias quando completar 70 anos de idade, vou receber feitiço? Porque em Angola todo avô é feiticeiro. Para não me acusar em à toa, fico já. Não dá na conta em Angola todo avô é feiticeiro. Todo avô é feiticeiro. Quando a pessoa bate tipo, tim, tim, põe no sino. Pim, 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 70 anos. Tipo Deus fala, seja bem-vindo ao coração do feitiço. Você só sentaste assim na porta, mano. Na porta, assim numa pedra. E toda avô tem sido numa pedra, tá vendo? Toda avô tem sido numa pedra, não, ele senta. Ele senta assim na pedra. Com a rádio. O puto só caiu, se põe. Quando ele queixar? Aquela avô que estava aí. Porra. Tens um avô assim, filha? Porque também você já vê tem mau hábito. Não está assimilar bem na escola. É o bisavô, está me fatigando? Não, tem que assimilar. De igual modo que o fome tem sempre um avô que senta numa pedra. Quem frequenta muitas cantinas sabe. Nas cantinas tem sempre um X, fica sentando na arca. O nigga, o nigga fica tipo tradutor do maliano, tá vendo? Porra, você só entra mesmo já. Boa tarde, boa tarde. Vim comprar saldo. Ele está sentado na arca. Saldo? É tudo o português está a falar. Nigga, passa o dia todo. Eu também falo assim. Nigga, passa o dia todo aí na arca para fazer esse movimento. Mas é nice. É nice viver no bairro. Ah, passar essa experiência para vocês. Que vivem numa banda assim, uma sofisticada. Porque na banda onde eu vivo em São Pedro da Barra tem algumas crianças que são profetas. Uma criança está a te falar que vai apanhar dinheiro e apanha. Isso é normal, isso? Vamos apanhar meu dinheiro. E ele quando fala assim, ele fica na rua controlando toda mãe que sai fora que quer mandar. Também tem aquela preguiçosa. Começa assim. Porra, queres muito em tanta onda? Não é muito aqui no bairro. Ele já, mãe, estou aqui. Ok, quero só mandar e comprar a coisa. E comprar, sair e comprar e pastilhar. Pastilhar, tá bom, vai. Ele pega o dinheiro, vai comprar. Ao voltar, pai grande. Ela está vendo assim. É ok. Eu não estava vendo. É assim que eu estava vendo. Estava vendo outra, minha outra com o pneu. O pneu estava vendo assim. Me bateu na mão. Só venderam o giro. É que o próximo humorista da noite calha de ser o campeão do ano passado. Eu convido-vos a vir à terça-feira porque à terça-feira vocês têm a oportunidade de fazer uma coisa que já não fazem há cinco anos. Votar. À terça-feira nós temos as eliminatórias e o público é que vota no melhor humorista da noite. E nesse caso, o próximo humorista da noite só calha de ser o melhor humorista de 2021. Respect. Com vocês, senhoras e senhores, doutor Colo a Tremura. 2021 fui o melhor humorista. Agora a minha meta para esse ano é ser sequestrado. Contar piada não te leva a lado nenhum. Sequestro. É o segredo. Só que esse mambo aqui o angolano invejou, os outros lhe sequestraram, não fizeram nada. Não, mormão, que lhe armadilha? Não lhe mexeram. Estava em razão que lhe matassem. Mas eu investiguei, os gatunos não lhe mexeram porque ele começou a contar a piada do Orlando. E aí viram, não, porra, eu não vou aturar esse mambo. Ué, vambora. O assalto, esquece esse mambo, vambora. Porra, fizeram bem. Imagina se fosse o Tiago. E o Tiago vai falar, não, não vai subir, senão vai contar a tua piada. Dá telefone só. Porra. Mas como tudo, nós estamos aqui a nos virar, porra. Às vezes trabalhar não é fixe. Você quando estuda, pensa que vai aplicar tudo na prática. Medicina é uma cena boa diferente na prática. Na teoria, falam de boa de fármacos, falam de boa de procedimentos e na prática, tudo o que você vai pedir. Chefe, precisamos desse fármaco, não tem? Precisamos. O chefe te fala, tá, já vi pedir tanto, mas não tem nada, faz alguma coisa, porra. No hospital municipal de Cacoaco, não tem nada. A partir das 12, medicamento acaba, matérias gastáveis acabam. Não fica com nada. A partir das 13, os pacientes saem do hospital, vão já na morgue, quando ele começa a falar, vou sujar na morgue, porra. Chefe. Outro estava, que hora? 14, vai já na morgue, fica já lá um tempo, porra. Lá no hospital municipal de Cacoaco, não tem nada, a única coisa é que lá tem paciente. Bué, bué, porra. A única desvantagem de estudar medicina em Angola é que você vai ser mais paciente que o paciente. se você não ser paciente e familiares do paciente vão te bater. Porra. Mas, epa, mas como tudo, estamos aqui, o país está duro, pessoas que vivem bem estão a lamentar, ACJ, porra. Sofra aqui, vai lamentar em outro sítio, porra. O mais estranho que falou com parede, porra. Lá em Jerusalém, quando ele saiu de lá, aquela parede começou a chorar, falou a partir de agora. a partir de agora, meu nome é Angolano. Agora lá. Nome daquele muro, agora é Muro dos Angolanos. Ya, porra. ACJ está rijo, acho que ele está pensando que vai ganhar, porra. Está orando em todos os santos, já foi no mambo dos musulmanos, foi mais onde Jesus ressuscitou, não sei, acho que tem um feixeiro que ele falou, Brada, para você ganhar, vai precisar do milagre na medida da ressurreição de Cristo. Ele falou, não, não tem lá nada, vou ir, porra. ACJ, está se esforçando, vai gostar, só que ele se esqueceu que o santo é Angoledo, é doente lá. É verdade, né? É verdade, né? Só que esse país é estranho, até santo, não lhe permitiram viajar. E eu acho, acho que todo mundo vai concordar comigo. Todas as pessoas, querendo ou não, já pegaram um animal, lhe meteram em casa, lhe cuidaram, lhe deram tudo, e você começa a lhe bater, parece normal, só que vai ter um dia que você vai lhe bater, vai falar, oh, não gostei. Oh, você fica cheio, não gostaste, essa é a mulher, sabe, né? Você lhe dá, não gostei, me doeu, me doeu. Desculpa. Pode ter que simular comportamento, desculpa, 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 porra. Por exemplo, essa cena de animal, eu acho que o Aquaman é mimoso. E o Aquaman não faz sentido. Não abriram os mares, ninguém não está fazendo nem manifestação, nem nada, uma nota de imprensa a falar que vai ter uma greve, nada, e o Aquaman é tão mimoso como. Ele é rei dos mares ou rei das praias ou o que, mas vive embora na terra, sabe, não faz sentido. E outra coisa, ele não defende o seu povo, do modo geral. Quando mulher, a vagina está mal, fala o que? Tem cheiro de peixe. Não sabem disso? A candidíase vaginal não tem cheiro de peixe. Feminista, feminista. Nunca tiveste candidíase. Estou aqui, pai grande. Não, a vagina não. Vagina não. Minha experiência? E há, e há, tipo, as mulheres gostam, tem preconceito com peixe. Vagina da mulher, quando está cheirando mal, estou falando, tem um cheiro assim, tipo peixe. Todo mundo sabe, não é? No horário, tem um momento que você levanta, isso é sardinha, um carapao. E uma cena também que temos preconceito com peixe. Eu acho que se eu fosse peixe, ia ofender mal os humanos. Porque, paciente que tem diarreia, que tem cólera, as fezes da cólera, o cheiro, no momento de caracterizar, falam, tem um cheiro assim, tipo peixe. E falam isso, está vendo? Quer dizer, já são duas coisas. Fezes da pessoa que tem cólera e vagina. Eu não sei se a vagina do peixe tem cheiro de mulher. Não sei. O aquamem tem que responder isso, onde já temos que ir lá para perguntar, ele perguntar é como. Obrigado, eu sou o Códulo Atremura. Por norma, à sexta-feira nós temos um convidado especial. Uma surpresa. Nós nunca sabemos quem vem. E a essa hora, com os três primeiros que entraram, eu podia já vos vender e já está feito. Já pagaram mesmo? Mas vamos ter um momento extremamente especial. Até porque nós temos também promovido Mulheres em Palco. Queremos muito que as mulheres venham começar a fazer stand-up porque assim, assim, em vez do colo estar quieto e perguntar como é que é o teu cheiro, és tu, és tu a perguntar no colo. Ô colo, ainda és quiunga? Nós precisamos de equilibrar a balança. Nós precisamos de equilibrar a balança. Com a vossa atenção, porque é a nossa segunda tentativa de ter Mulheres em Palco com vocês, mas tipo, com muita força, com muita força, é a segunda vez dela em palco. Isso é no final, depois liga-me. É a segunda vez em palco. Senhoras e senhores, muito barulho para Titi de Lá. Titi de Lá. Titi de Lá. Titi de Lá. Uma salva de palmas Para os humoristas Que passaram aqui antes de mim Porque Eles são muito engraçados São muito bons Eu não sei se eu vou conseguir ser Mas hoje estou aqui para contar Um pouco das minhas histórias Na semana passada eu já contei Que eu vim de São Tomé e Príncipe Porque fugi e namorar com um príncipe Agora já estou aqui Em Luanda E estou a me dedicar a uma profissão E eu quero falar da minha profissão Espero que vocês gostem Sou puta Vocês podem estar a me perguntar Mas então porquê? Até eu podia falar Até eu podia falar Ah, sou prostituta Ah, sou rameira Mas não Eu utilizei a palavra mais pesada Assim, mais baixa mesmo Só puta E por incrível que pareça A maior reação foi dos homens hipócritas São vocês que me dormem Olhem, eu descobri que eu De facto Devia ser Devia ser Está bem, vou falar prostituta então Para vocês não ficarem Descobri que eu podia ser e devia ser Quando eu fiz um curso de marketing Eu fiz marketing E no marketing Nós aprendemos também algumas coisas Que têm a ver com empresas Não é? E a primeira coisa que eu aprendi é Se tu fores para um sítio E identificares uma necessidade Tu tens que dar o produto Eu vim para aqui De repente vi que muitos homens me queriam Eu tenho o produto Vou dar Tão simples E o marketing também ensina Que ao identificar isso Então Tu tens que aplicar aqui Três coisas Muito importantes Que é a lei dos três P's Produto, preço e promoção Então o produto está aqui O preço Eu já vou vos dizer daqui a pouco Promoção Nunca Outra A empresa para estar muito bem organizada Tem que ter uma coisa que se chama processo Processo é o quê? É um conjunto de procedimentos Uma série de coisas Que Como é que eu posso dizer? Quem entra na empresa já sabe Por exemplo Uma empresa de hambúrguer Já sabe que primeiro você vai chegar Vai sentar aqui Depois o homem vai te perguntar Posso ajudar? E depois no fim vai te comer Não te come nada Você come hambúrguer Vai dar depois Esse é o procedimento Então eu também tenho o meu procedimento Poxa lá dos preços Olha Meu olhar são mil quanzas Mexer aqui Nos meus peititos São seis mil quanzas Cada peito E olhem que eu tenho três Aqui é mais caro Aqui depende muito bem Da cor do carro Da marca Da pessoa que está a falar Mas normalmente a coisa mais baixa Mais baixa Mais baixa Mais baixa Mais baixa Mais baixa Dez mil quanzas Ai Agora vem Ah Estava a pensar Ah Parte mais cara Está aqui Não vale nada Não está à venda Nunca dou Então Nós temos que ficar Em sítios Ela só disse Vem os amigos pegar Vem os amigos pegar Vem pegar Me peguem Me peguem Fomos Viram lá os amigos Os dois gajos assim Bem bonitões e tal Fortões Vamos nos pegar Fomos lá E nem que era mesmo Festa de criança Chegou a hora E eu assim Porque há situações Em que Falam em festa de criança Só para que as pessoas Ao lado Não percebam Está a ver Dizem Ah Tem uma festa A mana X A filha dela Fez ano Vamos lá A nossa mana E Você já sabe Você está no game Sabe o que isso é O toca Mas cheguei lá Era mesmo festa de criança Aquilo era um tédio Isso é para mostrar o que? É que afinal Nem todo negócio Tem dias bons Aquele foi um dia horrível Horrível Mas assim Bem horrível Eu sentava na mesa Aquelas porcas de criança De um lado para o outro Toda hora E tinha palhaço E tudo Não tinha nenhum homem sequer Porque os pais Nessa altura Ficam num sítio distante Ficas aí a ver Crianças Crianças Até que chega aquela hora Muito bonitinha Que mandam as crianças Irem embora E virem os mais velhos Ah Aquela hora que eu gostei Mas quando chegava essa hora Eu já estava toda bêbada Bem bêbada mesmo E eu ali Ah, é o que? Ah, mas veio um moço Bem jeituzão Bem jeituzão Assim A falar comigo Assim com calma Diz Ah, meu Deus É esse Parece que é esse Não, mas não era Parece que é esse Eu disse Fala, fala gostoso Daí ele disse para mim Não, eu sou segurança Você está no lugar errado Vai sentar ali Saí daí Fiquei num canto Tá bom Fiquei aí Tranquila 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 Da minha vida Não acontecia nada Até que apareceram Dois gajos Exatamente feios Mas com cara de pobre Assim De cara de Assim Assim Que aquele Tu ali diz Ah, moço Moço E esses gostam Gostam de dançar Gostam de Moço Moço Menos Menos, tá Mas é assim Teimosos Teimosos Afinal já falaram Com a minha amiga Já pagaram A minha amiga E eu afinal Estou a estragar O negócio Humanas E pagaram bem Eu fiquei Meu Deus E ela veio me dizer Ove Já está tudo pago Tá bom Então vamos Vamos Lá Fomos É um carro Muito fixe Está tudo pago Atenção O carro leva Quatro pessoas Quando entramos Nós já éramos quatro Lá dentro Tinha mais dezesseis Todos os homens Assim Meu Deus Que que é isso Eu já estava Com o pé Assim na porta Eu manhã Me retirava Só sei que Me agarraram Catar guruma Para dentro do carro Meu Deus Ali A situação Me engranda Me espetaram Em dedos E tudo mais Fiquei chateado Depois Tirei Só homem Caramba Só homem Só homem Só homem Caramba Só homem Porra Tá vendo Essa merda aqui Só homem Porra Obrigado Senhoras e senhores Meu nome é Tia Costa Muito obrigado Pela vossa presença Cheguem bem Cheguem em saúde Coza guia Coza guia Coza guia Coza guia Se não tem nada a fazer E estás bem atirado Coza guia Coza guia